Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar o folheando e comentando o vitrine 1, tá? Eu já dei uma olhadinha por cima, essa vitrine está muito, mas muito linda mesmo. Mas antes de mostrar pra vocês, eu quero falar uma coisinha aqui, que no meu último vídeo teve um comentário assim que a pessoa deu negativo, né? Porque tinha barulho no vídeo. Por conta que o Isaac estava... é criança, gente. Ele estava gritando e tipo assim, eu não... Pra Laura eu posso dizer, filha, fica quietinha que a mamãe vai gravar. Mas pro Isaac, mesmo se eu falar isso, ele não vai entender. Ele é um bebê, ele tem apenas um ano. E tipo, eu não vou colocar meu filho pra fora, fechar a porta e gravar. Então assim, quem gosta realmente dos meus vídeos, vai me entender. Ele é um bebê, ele é uma criança. Eu assisto vídeos de pessoas que tem barulho no fundo de criança e nem por isso eu vou lá no vídeo e dou o dislike. Quem realmente gosta dos meus vídeos, vai entender o que eu tô falando, tá bom? E eu vou mostrar agora pra vocês, tá bom? O vitrine 1. Já de capa aqui tá essa linda queijeira que eu já vou querer pra mim. Café da manhã, a refeição mais importante. Comece bem o dia. Aqui está alguns destaques do vitrine, né? Que é o índice. Aqui está a queijeira, ó. Sua manhã cheia de sabor. Queijo fresquinho por mais tempo. Ele tem uns furinhos aqui, ó. Em cima. É inovação. Ajuda a manter a umidade interna do alimento e impede a liberação de odores na geladeira. Ela conserva o alimento por muito mais tempo. Para o funcionamento perfeito, os furinhos não podem ser danificados. Ela é assim, ó. Smart queijeira mini. Olha que linda. Ela veio por R$29,00 apenas, ó. Eu acho que ela não é muito grande, tá? Pelas fotos que eu vi, ela não é tão grande. Aí, aqui tem nessas novas cores. Aqui. E esse lançamento maravilhoso, ó. Nessa nova cor veio o Quick Shake de 500ml. Olha que lindo. Por apenas R$32,00. E veio esse lançamento aqui, que é o Estante Gourmet Plus. De 750ml. Por apenas R$43,00. Para você fazer ótimos omeletes. Ele pode ir ao micro-ondas, tá? Olha só aqui. Aqui a moça fazendo. Que lindinho. Não preciso de óleo para preparar receitas. Ele tem pequenas aberturas para evitar o acúmulo de vapor. Olha que lindo, gente. Aqui nessa nova cor veio a mantegueira. Veio por R$35,00. Gente, eu também já vou que já quero uma dessa daqui. Eu achei muito lindinha, ó. E veio nessa nova cor também aqui. Os empilháveis. Veio por R$58,00. Ele não resseca os seus frios. Olha que lindo. 26% de desconto. E veio aqui em oferta. O da Tupper Caixa de Café da linha PB por R$37,00. E também veio a Tupper Caixa da Bistrô de Café por R$37,00 também. Olha que linda, gente. Essas xícaras designs aqui na cor Turmalina Paraíba. Olha que formato lindo. Muito elegante. Uma xícara por R$42,00. Ou quatro por R$34,00 cada. Muito linda essas xícaras aqui. Aqui tem uma receitinha de tapioca de banana. Chocolate com banana. E veio as redondinhas. Gente, eu tava louca pra vir essas redondinhas novamente. Pra me colocar na minha coleção. Veio a redondinha. A Tupper Redondinha do Bistrô de Chocolate. E veio a de açúcar também. Elas são de 500ml, tá? 400g de produto. Tá R$28,00 cada. E veio aqui a Tupper Caixa de Tapioca. De 1,6kg. Por R$39,00. Gente, quem não tem, aproveita. Porque com certeza vai demorar pra vir novamente. Então já vai guardando meu dinheirinho pra comprar. Aqui tem as Bistrôs. E aqui a PB. Aqui tem essas tigelinhas alegras. De 250ml cada. Uma por 25 ou duas por 17 cada. Eu tenho duas dessas. Vou ver se eu consigo pegar mais duas ou mais quatro. Que eu gosto muito pra pôr sobremesa. Muito legal. Gente, olha essas instantâneas aqui. De monstrinho. Eu amei. Amei. Eu achei muito legal. Muito divertido. Como vocês podem ver, ela é transparente, tá? Dá pra ver qual o alimento que você colocou dentro. Essa daqui é a Superstantane Slim Monstrinhos. De 1,3 litros por 41. E essa daqui é de 2,25 litros por 51. Você pode colocar na sua cozinha, pode colocar no quarto das crianças, colocando as canetinhas dele, colocando algodão. Coisas de criança mesmo. Carrinhos. Nossa, são lindas essas instantâneas de monstrinho. Nem que seja uma eu vou pegar, porque eu achei muito lindinha. Muito lindinha mesmo. Aqui, ó. Essas caixas personalizadas com o Flamingo, ó. São lançamento. Essa daqui é de 500ml e essa é de 1,3 litros. Você comprou nas duas, sai R$ 59,00 do conjunto. E essa daqui é de 1,7 litros por R$ 39,00. Olha só. Que lindas. Aqui está o Tubo Chef por R$ 195,00. A Cebola Bronze por R$ 29,00. E o Tupper Tomate 250ml por R$ 22,00. Tá em oferta. Gente, agora olha que saleiro lindo. Nessa cor Mint. Eu sou louca na cor Mint. Nossa, eu amo essa cor. E eu não tenho nenhum saleirozinho assim. Acho que a Tapu eu estava adivinhando para vir um dessa cor para mim comprar. Porque com certeza, nem que eu... Só esse daqui eu pego nessa vitrine 1. Mas eu quero muito esse saleiro. É muito lindo. Ele é de 450ml. Ele é com pezinho, tá? Tá por R$ 31,00. Olha, gente. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Aqui estão as tigelas maravilhosas com os preços normais dela. Sem estar em oferta. Aqui também, ó. Elas são transparentes. Aqui é a garrafa de 1 litro. Na cor azul céu por R$ 62,00. Aqui as Basic Lines com os valores normais. A de 5 litros, 1,2, 500ml e 160ml. Já estão com os valores normais dela. Aqui mais uma Basic Lines com divisória sol. De 550ml por 25ml. Aí nas próximas vitrines vão lançar essas daqui. Com essas estampazinhas aqui, ó. Lidinho para você colocar nas frutinhas dos seus bebês. Lembrando que ela não... Por ela ter divisória, mas não vai no micro-ondas, tá? Ela é só produto de refrigerador. Olha que eco linda. Nesta nova cor aqui com glitter. Essa cor roxa aqui maravilhosa. Linda, linda. Gente, é tanta coisa que eu quero nessa vitrine 1 que eu... Ai, meu Deus, que eu nem sei, viu? Tá muito linda. 500ml por R$ 30,00. Olha só. Vem com a cordinha, tampinha flip top. Aqui está o jeitosinho. Preço normal, jeitoso também. A múltipla também o preço normal já. Aqui veio em oferta a espaçosa framboesa de 3 litros. Viu por R$ 62,00. E a caixa ideal na cor mango de 1,4 litros. Viu por R$ 51,00. Linha freezer. A forma de gelo por R$ 52,00. E a jarra cola os mintes de 2 litros por R$ 64,00. Ainda continua em oferta. Olha que linda. Ela é transparente, tá? Aqui está a tábua, as facas e o descascador, preços normais. Olha só. E aqui veio nessa nova cor e veio em oferta a prática de 2 litros. Na cor... Essa corzinha é um lilásinho, né? A base é de policarbonato. Veio por R$ 98,00. Olha que linda. Muito linda essa prática. Veio aqui, novamente, esses garfos aqui. Garfos e espátulas. Olha só. E conchas. R$ 25,00 cada. E a espátula, que são essas daqui, por R$ 30,00 cada. Espátulas e conchas por R$ 30,00 cada. E essas R$ 25,00 cada. Mas se você quiser levar o conjunto, O conjunto da espátula fina mais o garfo é R$ 35,00. Essa colher mais o garfo redondo é R$ 35,00. Também o conjunto. E a espátula mais espátula triangular é R$ 42,00 o conjunto. E a concha mais escumadeira também R$ 42,00. Olha só. Compensa mais você pegar o conjuntinho. Eu não tenho nenhuma dessas, mas quem sabe, né? Gente, acho que essa vitrine 1, nossa, tá muito linda. Aqui tá o Speed Chef. Um sonho também de consumo. Que é de 1,2 litros. Ele tá por R$ 336,00. Aqui as espátulas com os valores normais também. Olha só. E aqui veio as colheres medidoras por R$ 23,00. E as xícaras medidoras de R$ 41,00. Gosto bastante. Uso muito as minhas. Essas daqui eu não usei ainda. Mas essas daqui, essas xícaras, uso muito. Muito mesmo. Criativa, mega criativa de 10 litros por R$ 128,00. E a criativa de 3 litros por R$ 72,00. Aqui está o Super Chef. Também um sonho que eu queria muito desse. Ele tá por R$ 315,00. Olha só. Que lindo. Aqui a tijola batedeira de 3,2 litros. Na cor púrpura. Na cor púrpura por R$ 53,00. E aqui nessa nova cor, o escorredor. Gente, eu tenho um. O meu é roxinho. E é muito útil. Uso muito, muito, muito mesmo. E como vocês podem ver aqui, ó. Ele encaixa perfeitamente na tijola batedeira de 3,2 litros. Olha só que lindo. Eu uso bastante o meu. E ele vai estar por apenas R$ 36,00. Quem não tem, aproveita, tá? E eu acho que vai se esgotar muito rápido. Aqui é a panela de pressão. Aqui é o micro gourmet. Linha micro-ondas aqui. As crystal waves. E a bandejinha, ó. O valor normal. E aqui é a crystal wave de 2 litros por R$ 64,00. E a crystal wave de 1 litro por R$ 39,00. Lembrando que quando for levar o micro-ondas, levanta a válvula, tá, gente? Olha que coisa mais linda esse lançamento aqui da Moranguinho. Esse é o Tupper Moranguinho. Veio por R$ 22,00, gente. E aqui fala que ele é levemente translúcido. É muito lindinho, ó. E é pra você comprar pra sua menininha, pra sua criança. E aqui vem o copo, ó. Olha que lindo o copo com bico da Moranguinho. De 470 ml. Por apenas R$ 30,00. Olha que conjunto perfeito. Muito lindo. Será que vai vir com cheirinho, hein? E aqui também um lançamento pra o seu menininho, ó. Gente, e eu tenho um casal. Imagina só. Imagina só. A Clara já falou o que quer. O da Moranguinho. E eu acho que eu vou comprar pra ela. E quando eu compro, eu sempre também compro o Isaac. Mesmo que o Isaac não use, mas eu gosto de comprar pra ele. Olha aqui que lindo também esse lançamento do copo. E da lá... Do Tupper Sanduíche. Porta Sanduíche do Homem-Aranha. Você comprando o conjuntinho, sai por apenas R$ 65,00. Ai, gente. Quem tem bebê, ó. As crianças querem tudo. Aqui também, novamente, é o Porta Sanduíche da Helena. E o copo da Helena. Veio em oferta aqui as Eco Kids. De coelhinho e a do sapo por R$ 25,00 cada. E aqui, essas Refri Box. Na cor rosa, marsala e púrpura. R$ 400,00 cada. Por R$ 15,00 cada uma. Olha que travessa linda. Ela é de 1,5 litros. Por apenas R$ 52,00, ó. Que linda essa travessa, gente. Finalmente, vieram os copos Murano Rosa Neon. De 500ml cada. Por R$ 23,00 cada. Lembrando que esses copos aqui não vedam. Então, se você colocar algum líquido e colocar na bolsa, vai abrir, tá? Eles não são tampa Hermesk Stank. A Basic Lining de 2,5 litros na cor Primavera. Por R$ 36,00. Aqui, esses potinhos aqui de 140ml cada. R$ 12,00 cada. Pra você colocar um temperinho, um colorau. Principalmente aqui no mancha, que é vermelho. Digela a sensação de 1,8 litros. R$ 42,00. Opa. E aqui a Tupper Caixa de Evamate da PB. De 600g. De produto, né. Por apenas R$ 44,00. Poderia vir da Bistrô, né. Muita gente esperando a da Bistrô. Inclusive eu. E aqui está o nosso lindíssimo Béa Vigente. Que são das sopeiras. Esse Béa maravilhoso. Que eu amei. Amei muito. Eu vou mostrar pra vocês aqui os níveis, tá? Com a venda de R$ 580,00. Você adquire uma sopeira mágica de 1,8 litros. Atravessa multifuncional mágica de 1,6. E duas tigelinhas a atualidade de 400ml. Aqui o segundo nível você ganha todas. O do primeiro nível. E mais duas travessas mágicas de 1,8 litros. E mais uma tigela a atualidade de 400ml. E com o pedido de 1.060, você adquire todas as peças do primeiro e segundo nível. Mais a tigela a atualidade de 10 litros. Uma petisqueira. E mais uma tigela a atualidade de 400ml. O brinde de agradecimento da página do Béa vai ser o espremedor de fruta, tá? Pode vir cores variadas. Como você vê aí. E tem que digitar o código. Caso você queira. E é esse. O nosso Béa. Gente, eu tô apaixonada nesse Béa. Muito linda a cor. Muito linda mesmo. E o comentando e folheando o vitrininho foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixa de dar o seu like aqui no vídeo. Se inscrever no canal. Fale aí nos comentários o que vocês acharam. Ative o sininho também pra estar recebendo as próximas notificações do vídeo. E gente, acho que semana que vem não vai ter abrindo caixa da semana 51. Porque eu recebi um comunicado. E a caixa da semana 51 vai vir junto com a da semana 52. Tá bom? Então, se eu não fizer vídeo semana que vem. Eu quero deixar já pra vocês um feliz Natal, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que seja um Natal cheio de fartura. Cheio de saúde. E cheio de comemorações boas. Na vida de cada um de vocês. Um super beijo, gente. Tchau e até o próximo vídeo.